Senhor, eu sei que me conheces e sabes dos meus problemas. Eu sei que me acompanhas mesmo quando eu me perco. Eu sei que quando tudo me falta, o Senhor está comigo. Eu sei que tu me destes uma mãe, Maria. A tua mãe é a minha mãe. Maria, na simplicidade de sua presença, nunca esteve ausente. Nos momentos em que angústia atormentava celebrações da vida, ela soube reconhecer e interceder. Por isso eu peço à mãe, intercede por mim. Quando eu vim acabar, intercede por mim. Quando alguma coisa voltar, intercede por mim. Quando eu me perder, intercede por mim. Quando eu pecar, intercede por mim. Quando eu deixar de amar, intercede por mim. Senhor amado, obrigado pela mãe que nos destes. É mais uma prova de teu imenso amor, H.P. Cuida de nós. Amém. Amém.